Eu não gravo esse ato, eu tô gravando isso. Ah, e o que eu faço? Ah, e o que eu faço? A doco do, suquendo 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 a cor, oh, oh, oh Se quer e canais, se quer e canais O que eu faço? Eu não quero e canais Eu não quero e canais Não vai mais Não vai mais Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal